Conta limitada no PicPay, eu sendo maior de idade, conta limitada no PicPay, eu sendo menor de idade, porém tendo a idade mínima que o PicPay permite montar a conta. Como que eu resolvo isso, Rafael Andrade? Você vai resolver isso da seguinte forma. Você que é menor de idade, vamos começar dos menores, vamos falar do maior de idade no finalzinho, porque os menores são os que mais tem problema com isso. Você que é menor de idade, você vai verificar sua identidade, se ela está com 10 anos ou mais de expedição. Se ela estiver com 10 anos ou mais, você tem que fazer uma identidade nova antes de tentar montar qualquer conta dentro do PicPay. Se eles limitaram, sua identidade está assim, você só vai conseguir resolver o problema depois de você fazer uma identidade nova. E tem vídeo no canal explicando como é que faz a identidade nova. Se você está com a identidade tudo ok, tudo certinho, porém lá atrás, antes de você ter os 16 anos, você foi e montou uma conta dentro do PicPay com um e-mail e tal, e depois você só modificou o e-mail e tentou montar uma conta de novo, vai ficar limitado ou até mesmo bloqueada a sua conta. E é lógico, tem uma galera, não estou falando que os meus inscritos façam isso, mas tem uma galera aí que pega e faz mutreta dentro do PicPay, faz gracinha, faz dar golpe nos outros. Então esses daí, dificilmente eu acredito que o PicPay vai liberar deles e voltar para lá. Você que é honesto, você só que era menor de 16 anos, que no caso 16 anos é menor de idade, 17 anos é menor de idade ainda. Você que era menor de 16 anos, montou a conta, desnotaram, foram lá, suspenderam sua conta, limitaram sua conta ou bloquearam sua conta, você tem que estar com a identidade ali com menos de 10 anos de expedição, CPF tem que estar tudo certinho, tudo ok. Você tem que pegar e ligar para eles, você vai pegar e ligar para eles lá no 0800, deixa eu pegar o número aqui de novo que eu já esqueci o número. Eu acabei de ligar para eles, falei com eles, o atendimento deles foi tranquilo, foi legal, eles atendem 24 horas, tá, durante os dias úteis, eu acho que todos, ou até mesmo feriados, eu fiquei nessa dúvida aqui agora, mas enfim, eles atendem 24 horas o dia, atenderam eu ainda há pouco, agora são 4 horas da manhã praticamente, você vai ligar no 0800 025 8000, 0800 025 8000. Lá vai te dar as opções do que está acontecendo, vai ter opção de conta, vai ter opção de várias coisas, vai ter outras opções que é para você falar com o atendente, por aí vai, se é conta, provavelmente você tem que ir em conta, enfim, lá vem a melhor opção que se encaixa, se não tiver ela, você tenta ir para eu falar com o atendente diretamente, tá ok? Você que é maior de idade, só que antes, vamos voltar no menor de idade aqui ainda, você que é menor de idade, você já tem conta em banco também, eu esqueci desse detalhe, você já tem conta em banco, em corretor e você comprou a ação e não fez declaração, pode acontecer da Receita Federal suspender seu CPF, tá, se você comprou a ação, Tesouro Direto, Fundo de Investimento Imobiliário, a Receita Federal pode suspender seu CPF, tá ok? Ela pode fazer suspensão do seu CPF ali, enquanto você não regulariza, você tem que regularizar, seu CPF tem que ficar regular para você ser aceito também no PicPay. Você que é maior de idade, é tudo isso que eu já falei, a única coisa que eu tinha esquecido de falar e voltei lá para falar para o menor de idade, é a questão do CPF ali, irregular, CPF ele suspenso, com você que é maior de idade, isso é muito mais provável de acontecer, você ganhou dinheiro, você é uma pessoa autônoma, você não mexe com corretora, você não compra Tesouro Direto, mas você é um autônomo, você recebeu ali pelo CPF, ultrapassou a quantia de 28.500, se é alguma coisa que eu não lembro o restante, e ali você não fez sua declaração anual, e a Receita Federal, de alguma forma, notou aquilo, através de uma conta bancária, de extrato, algo do tipo assim, fizeram cruzamento de dados, notou que você não fez declaração. Então, a Receita Federal vai suspender seu CPF, ela faz suspensão do seu CPF, você tem que procurar um contador, esse contador vai pegar, vai fazer para você a sua declaração, é só você levar todos os seus extratos anuais ali, aquele relatório anual, extrato anual, enfim, do seu banco, de todos os lugares que você mexeu lá, você pagou pensão também, leva lá os comprovantes que você paga pensão alimentícia para alguém e tal, e aí o contador vai pegar, vai fazer para você declaração anual de imposto de renda, tá? Tem que ser feita. Se você é o maior de idade, você compra a ação, você comprou, você comprou lá R$50,00 de ação, você comprou R$1,00, a ação custou R$1,00, você tem que declarar ela. Se a ação custar R$0,01, você tem que declarar a ação. Fundo de investimento é a mesma, fundo de investimento imobiliário é a mesma coisa, tesouro direto é a mesma coisa, tem que ser declarado também. E outros, que agora não lembro ao certo, que eu falei anteriormente, que no caso é fundo de investimento imobiliário, ações, tesouro direto, tudo isso tem que ser declarado. Na realidade, até mesmo poupança, é bom você estar declarando ela todo ano, tá ok? Ah, Rafa, mas a poupança, a poupança não é isenta de imposto de renda? Mas se você declara, você deixa tudo certinho ali na sua declaração de imposto de renda, é melhor pra você. A melhor coisa que você faz é você deixar de tudo às claras. Se o governo quer saber o que você tem, deixa saber um pouquinho ali, porque depois se aquilo lá crescer mais, eles sabem de onde veio o dinheiro. Eles vão saber de onde veio o seu dinheiro, aonde estava o seu dinheiro, de onde veio o que aconteceu, essa coisa toda. Bom, feito isso aí, caso o seu CPF esteja suspenso, Ah, Rafa, como é que eu sei que o meu CPF está suspenso ou está regular? Então, eu vou depois fazer um vídeo aqui, vamos fazer isso daqui mesmo, peraí. Você vai pegar, vai no Google, vai escrever CPF, Escreve CPF aqui, ó, e vai aqui, ó, comprovante de situação cadastral no CPF. Aqui, ó, já estando no site, você vai colocar o número do seu CPF, aqui embaixo, sua data de nascimento, e aqui, ó, você vai marcar, sou humano. E depois você vai mandar consultar. Aqui, logicamente, tampei o número do meu CPF, né, Rafael Souza de Andrade, situação cadastral regular, aqui é o site oficial da Receita Federal, tá, eu coloquei lá o meu CPF, minha data de nascimento completa, tá, o mês, o dia e o ano completo, com os quatro números do ano, né. Então, eu coloquei certinho, e aqui eu vim, tá, regular meu CPF. É, se o seu tá regular, seu CPF tá tudo certo. Pode ser que talvez alguém tenha tentado montar uma conta no seu nome, o PicPay notou que não era você, que era outra pessoa ter se passando por você, algo do tipo, foi lá suspender uma conta, e agora você que é maior de idade, não consegue montar a conta. Ou até mesmo você maior de idade, porém, quando ela tinha 15 anos, 14 anos, 13 anos, você tentou montar uma conta, tentou burlar o sistema, e limitar a sua conta. Isso é muito comum de acontecer. Então, você deve ligar no 0800, vou até pôr aqui de novo, é, o número, deixei ele aqui na tela. Deixa eu voltar, vou voltar aqui mais uma vez. Você vai ligar neste número, você vai ligar aqui, ó, 0800, 025, 8000, ou então, 0800, 025, 8000, tá? No caso é o 0800, 025, 8000. Você vai ligar nesse número, vai falar com alguém lá, seja na parte de conta, seja com, com atendente, com atendente, e você vai conseguir estar verificando, vendo o que está acontecendo aí, o que está dando de problema, dando de errado aí, na sua situação, e vai resolver esse problema, tá? O vídeo ficou maiorzinho, eu espero ter passado o máximo de informação possível, sem enrolar, sem ficar pedindo like, joinha, ficar pedindo esse banho de coisas, inscrição, é, compartilhamento toda hora, tá? Mas agora, no final do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, marque o seu e ver todas as notificações, deixe aquele seu super like, aquele joinha que ajuda demais o canal, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, dando sugestões, caso de qualquer tipo de dúvida, chama lá no WhatsApp, no WhatsApp eu vou fazer algumas perguntas, que são, seu nome, não é o nome inteiro, é só o primeiro nome, é, quantos anos você tem, em qual cidade você mora, em qual estado você mora, não estou pedindo endereço completo, só essas informações, geralmente conhece um pouquinho, para não ter noção, quem, mais ou menos, quem é, e você me conta a situação que aconteceu, e aí, eu passo a dica para você, se já tiver um vídeo, eu mando o vídeo para você, para adiantar, porque muitas vezes, tem mais gente, me procurando pelo, pelo WhatsApp, me perguntando, é, já passo o vídeo, para você ver, já adiantar, você já pegar ali, aquela dica, aquela solução, caso não tenha um vídeo, eu faço o vídeo, mando para você, ou então, dependendo do horário, faço uma live também, tá bom, bom, aqui foi o Rafael Andrade, gratidão primeiramente a Deus, gratidão você inscrito, ou você não inscrito, eu sei que você vai se inscrever, que Deus abençoe você, e toda a sua família, fiquem todos com Deus, fui!